Noite de terça-feira e a quadra do municipal se tinge de vermelho e laranja. De um lado, a elétrica e entusiasmada nação vermelha da Cálculos Contábeis Norte Steel. Do outro, a eufórica e performática nação laranja do Hi-Fi vereador Felipe Marques. Cálculos Contábeis chega cheia de moral para enfrentar o Hi-Fi, que tem uma trajetória de participação em todas as 13 edições da Copa Ouro, mas ainda sem conquistar um título. Realidade que, para este ano, a diretoria da equipe pretende mudar. Dentre todos os 2008 espectadores que foram ao ginásio, as torcidas levaram consigo aquele espírito guerreiro compartilhado com as equipes, que assumiram o compromisso de executar o plano vencedor. Cálculos Contábeis Norte Steel, de Hugo Veloso e Hi-Fi, sob o comando do veterano Sassá. Aliás, dois veteranos das quadras e dos campos entram para o confronto no primeiro grande clássico da Copa Ouro 2022. Jogo pegado e cheio de garra. Dois minutos de bola rolando. Lucão toma a bola e avança pela direita. Ele manda para a área. Formiga só precisa tocar para dentro, abrindo o marcador pelo Hi-Fi. 1 a 0. Logo em seguida, o ataque da Cálculos, com Cabinho e Netinho, por pouco, não balança a rede do Hi-Fi. Mas a Cálculos Norte Steel aperta no ataque. Netinho manda lá da direita e garante o empate. 1 a 1. 1 a 1. Essa merece ficar no registro. Falta contra a Cálculos na esquerda da quadra. Lucão cobra direto. Juninho play, entra de surpresa e só desvia a bola, que vai lá dentro. O goleiro Beto nem viu. Agora é 2 a 1, Hi-Fi, vereador Felipe Marques. Gabriel, derrubado. Sexta, falta do Hi-Fi, tiro livre para Cálculos. O Diego Belém chega na cobrança. Ele toma distância, chuta forte, mas manda à direita do goleiro Abner. Numa escorregada do Netinho, Lucão rouba na malandragem e vai embora. Na individual, ele chuta e amplia pelo Hi-Fi. Aí, 3 a 1. 3 a 1. E aí, 3 a 1. E aí, 3 a 1. Na volta para o segundo tempo, Cálculos pega a bola na entrada da área. Diego Belém desliza para Netinho e ele manda para o gol. Agora, Hi-Fi 3, Cálculos 2. Cálculos chegando junto. Contra-ataque da Cálculos. Netinho avança e toca para Diego Belém na porta do gol. E quem sabe, sabe. Diego Belém nem faz o giro. De calcanhar, ele garante o empate. 3x3. A bola está rolando aqui no Jornal de Municipal. A equipe do Hi-Fi vai vencendo por 3x2. A bola sai pela linha de fundo. A bola vem com o Beto. O Beto trabalha com o Netinho e o Bocajuba. Ele se mandou embora. Ele colocou em profundidade para Diego Belém. E o Calcinha bateu. Gol! Da Cálculos! Numa jogada sensacional de Netinho e o Bocajuba. Atravessou a jogada e quem estava lá, Diego, deu-lhe um tapa de calcanhar. Jogou lá dentro. Agora o Hi-Fi tem 3. A Cálculos também tem 3. Que gol bonito. Que jogada linda. Ai, eu me empolgo. Ai, eu me emociono. Ô, deboche. Foi doboche essa jogada. Que golaço da equipe da Cálculos. Diego Belém. 17 minutos de bola rolando. No ataque do Hi-Fi, El Ciclei chega perto do desempate. Ele bate com vontade, mas ela vai na trave. E vem a tão esperada virada para a torcida da Cálculos Norte Steel. Nesse lance, Jeanzinho dispara e lança Diego Belém. E ele mostra talento. Manda para a rede e finaliza. Fim de jogo do municipal. Cálculos contábeis Norte Steel. 4, Hi-Fi em vereador Felipe Marques 3, placar final. Com esse resultado, o Hi-Fi permanece com os 3 pontos. Enquanto a Cálculos segue para 6 pontos. Empatando com o trovão azul Leandro Rodrigues. Ao fim da disputa, os jogadores fizeram uma avaliação consciente. Como o goleiro Abner, do Hi-Fi. Que soube recolhecer as falhas. E acredita em uma reviravolta nos próximos compromissos. A gente pegou com o Diego Belém duas vezes. Infelizmente, que jogador de qualidade, a gente não pode dar tanto espaço. Mas é isso. Eles tiveram um volume de jogo maior. O resultado justo ser um empate. Mas eles mereceram também a vitória. A gente não pode desmerecer. E agora é trabalhar para se recuperar no próximo jogo. Do lado da Cálculos contábeis, o respeito foi a referência dos depoimentos. Capitaneados pelo professor Hugo Veloso. Que fez uma avaliação bastante sugestiva. Asegurando que a Cálculos fez por merecer essa vitória de virada. E segue na corrida pela classificação para a próxima fase. O mérito nosso foi de tentar da mesma forma, com intensidade, de não mudar, de querer atacar de qualquer jeito. Buscar o gol a qualquer instante. A gente teve paciência. Conseguimos rodar bem o nosso plantel, que é um plantel muito qualificado. E fomos agraciados aí com essa virada no final. Acho que foi emocionante. Um grande jogo para quem estava aqui. E aí agora a gente pezinho no chão de novo. Acho que o nosso próximo jogo é sábado. A gente vai resolver, conversar sobre erros e buscar uma nova vitória no sábado. O Itaituba é hoje um cenário nacional do futsal. Que jogo, que jogo, que virada. Isso aqui já é apenas a segunda rodada e já está inesquecível. Imagine daqui para frente. A torcida que estava aí, veio o espetáculo. E como você disse, de virada, de virada sempre mais gostoso. E é isso aí. Eu e o Diego, a gente já tem um entrosamento de jogar muito tempo junto. E agora é focar no campeonato e manter essa pegada aí. A gente tem uma base muito boa. Todos os atletas que estão aí, eles vieram com sangue nos olhos para a competição. Sabendo e conhecendo a competição. Isso aqui é uma simbologia. Quem foi o craque do jogo foi a equipe. Eu estou aqui representando todos eles, porque sozinho eu não sou nada. Então, graças a Deus, a gente saiu com uma boa vitória. E a gente sabe que a competição está no início, está na segunda rodada para nós. Mas a gente sabe que tem muita coisa para rolar. E até a final, são muitas finais até a final. E o Beto trabalha com o Netinho e o Bocajuba. Ele se manda, vai embora. Ele colocou em profundidade, vai de ignica, alguém rebateu, é gol. Gol! É! Anta Cálculos! Numa jogada sensacional! O Beto trabalha com o Netinho e o Bocajuba. O Beto trabalha com o Netinho e o Bocajuba. O Beto trabalha com o Netinho e o Bocajuba. O Beto trabalha com o Netinho e o Bocajuba. Ofrecimento, deputado estadual Wilton Aguiar. A força do Tapajós. Enderson Pinto, Secretaria de Estado de Esporte e Lazer. Prefeitura Municipal de Itaituba. Governo do Trabalho. Vereador de Seu Bialc. Dedicação e trabalho sempre. Realização Liga Itaitubense de Futsal Amador. Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer.